Existe uma maneira da gente ver os nossos desafios de uma forma mais leve. E eu vou mostrar pra você nesse vídeo como que eu penso e o que eu faço a respeito dos desafios profissionais na minha vida pessoal. Se você quiser aprender como fazer isso, fica nesse vídeo até o final. É o seguinte, vamos pra cá comigo. Esse aqui é você, tá bom? Você quando se depara com uma grande meta, um grande desafio a ser conquistado. E essa grande meta, esse grande desafio é como se fosse essa escada aqui que você tem que subir. E essa escada, ela tem um ponto muito interessante. O primeiro degrau dessa escada, esse primeiro degrau, normalmente é maior do que os outros. Repara só nessa imagem. E o que que tá acontecendo nesse momento? Talvez você esteja aqui. Exatamente nesse começo da sua jornada. E o começo da sua jornada pode parecer desesperador. Pode parecer que você não sai do lugar. Que você tenta subir e cai novamente. Que você tenta fazer uma coisa e não dá certo. Que você tenta escalar e também não dá certo. Então o começo de qualquer atividade profissional é desafiador. E aí você tem que entender que esse primeiro degrau realmente é maior do que os outros. Veja só, tá? Normalmente é assim que a vida funciona. O primeiro degrau é maior do que os outros. Quando você ultrapassar esse primeiro degrau, você ainda vai ter um segundo degrau que é também um pouco maior. É um pouco mais longe de você chegar. Só que você vencendo o primeiro, você vence esse segundo degrau, vence o terceiro degrau e aí acontece uma coisa interessante. Esses degraus começam a ficar cada vez menores, tá? Vai ficando cada vez mais simples de você vencer esse caminho, esse percurso que para você parece extremamente desafiador. E aí o que está acontecendo aqui? Muitos de vocês estão olhando para essa escada que você tem que subir, por exemplo, rumo à tua aprovação no concurso militar e você está olhando para cá, olha. Você está olhando para cá e pensando, nossa, como está longe, né? Como está longe eu alcançar esse objetivo aqui, a sua formação, né? Sua formação na ESA, sua formação na AMAN, um curso, ser um paraquedista, ser um comando, ser um guerreiro de selva, isso aqui tudo para você está lá em cima. Está lá em cima. E você está às vezes olhando demais para lá sem olhar para o começo. E o que é o começo? É isso aqui, ó. Então esse começo, né? Esse primeiro degrau que você tem que subir, que no caso de você que está estudando para um concurso público, é aprender a estudar, ele é desafiador para caramba. Então esse primeiro ou terceiro mês de estudo, de preparação, vai ser muito difícil. Você vai sentir que não está progredindo, você vai sentir que não está tendo resultado e é assim que é. Porque você está tentando subir esse primeiro degrauzinho aqui, ó. Tá bom? Daqui a pouco começa a ficar mais fácil. Quando você entra no seu quarto, quinto mês de estudo, seu sexto mês de estudo, realmente estudando, realmente se desafiando, você vai ver que já está ficando um pouco mais fácil de subir os outros degraus no sentido de chegar até a tua aprovação, né? Só que muitas pessoas estão fazendo isso aqui, ó. Estão fazendo o papel desse camarada, né? Que está vendo que tem esses desafios, né? E está, ó, correndo fora. Está pulando fora. Ele nem busca chegar nesse segundo degrau. E aí eu te pergunto, quem é você nessa história aqui, né? O camarada que está vendo esse degrau, está sabendo que ele é alto, mas ele vai subir ele de qualquer maneira, ou esse aqui, ó, né? Que fala, ah, não, o degrau está muito grande, essa escada é muito grande, eu caguei, não vou subir, desisto. Vou fazer outra coisa mais fácil. Quem está sendo você? Outro ponto importante para você entender a respeito dessa maneira de pensar é isso aqui, ó. Essa escada, ela não vai facilitar para o resto da vida. Você vai chegar aqui, ó, em outros momentos, como, por exemplo, um novo ciclo de um curso que você escolhe, de uma outra atividade profissional que você escolhe, e esse ciclo, ele se repete, ó. O primeiro degrau vai ser muito difícil. Com certeza foi muito difícil para o Thiago Henrique iniciar o Elite 1000. Não foi uma parada fácil que ele fez no dia para a noite, só porque ele se formou na mão. Claro que não. Então ele teve uma escada gigantesca para subir na criação do Elite 1000. E depois essa escada continuou, né, um pouco desafiadora, só que com o tempo, persistência, aprendizado, essa escada, ela vai ficando cada vez mais fácil de você subir. E assim é. Daqui a pouco vai ter um outro desafio, né, e todo esse ciclo vai se repetir de novo. Então é dessa forma que você precisa olhar para os seus desafios. E tem um grande problema com relação a isso tudo, que é isso aqui, ó, que eu vou te mostrar. Presta atenção. Ó, o problema é quando você está aqui embaixo no degrau 1 e você está só olhando para o degrau 50. Você está só olhando para aquilo que está lá na frente. E aí você vê aquela escadaria toda que você tem que subir. E essa escadaria toda que você tem que subir começa a te desesperar. Então qual que é o bizu aqui para você? Se concentra no primeiro degrau, tá? Vou até anotar aqui para você, ó. Foco no primeiro degrau, ok? Foca no primeiro degrau. Se você focar nesse primeiro degrau, você vai ver que as tuas energias não vão ser gastas parando para pensar em tudo que tem aqui para cima. Tá legal? Isso aí está fazendo sentido para você. Mas você não vai gastar a tua energia com tudo aquilo que você está vendo que tem para ser percorrido até você chegar onde quer. Então foca no primeiro degrau. E aí a gente aprende algumas lições aqui que são importantes da gente comentar. A primeira delas é essa. Seja humilde e respeite o seu processo. Cada um de nós tem um processo diferente para seguir. Você está seguindo o seu processo? Eu segui o meu, o Tiago seguiu o dele. Se você não aprender a ter isso aqui, ó. Um negócio chamado humildade. Você não chega muito longe na vida. Se você não aprender também a respeitar o seu processo. Você vai estar sempre se comparando. Sempre olhando para o que falta. E nunca usando as tuas energias para fazer o trabalho que você realmente precisa fazer. Essa segunda dica aqui que é para você anotar é para deixar bem nítida para você. A ideia é de olhar para o primeiro degrau. Não olhar para os outros degraus. Não olhar para os 50, para os 100. Olha para o primeiro. Quais são as atividades que você tem que fazer para começar, para dar o primeiro passo. E por último, essa ideia aqui. Como você pode se fortalecer agora para começar certo? Você precisa começar certo. Você precisa se fortalecer para nesse início você não ser como aquele camarada que sai correndo, que foge porque está vendo um desafio. Ok? O que você pode fazer? E eu vou te dar uma dica do que você pode fazer. Uma grande dica é esteja aqui no Elite 1000. Esteja aqui fortalecendo a sua mente. Esteja aqui aprendendo junto com outros que realmente querem chegar lá que realmente estão pagando o preço para chegar lá. Um dos trabalhos que nós fazemos com os alunos da Elite 1000 é fortalecer essa atitude, essa coragem, essa visão dentro das mentorias semanais que todos os alunos têm acesso e você também pode ter. Eu espero que essas ideias tenham feito sentido para você e ajudado você também a pensar diferente a respeito das suas dificuldades e do caminho que você tem que percorrer até você alcançar os seus objetivos. Guarda isso porque isso vale para tudo na sua vida. Um forte abraço e a gente se vê.